E os serviços de entrega têm se tornado opção para bares e restaurantes não fecharem completamente as portas por conta da Covid-19. Este é um dos estabelecimentos de Goiânia que restringiu o atendimento apenas por delivery. O cliente aguarda em casa a entrega do pedido ou, se preferir, pode buscar no próprio estabelecimento sem causar aglomeração, ou seja, por drive-thru. Só esta rede de sanduíches gera 60 empregos. São pessoas como este funcionário, que trabalha há cinco anos no serviço de entrega. Casado, tem duas filhas na faculdade e agradece por não estar desempregado. Já trabalhando já está difícil, né? Sem trabalhar dificulta mais ainda, né? Os únicos serviços mantidos desde o início da pandemia da Covid-19 são os de delivery e drive-thru. Um período difícil, pois o lucro não dá para pagar nem o aluguel desse imóvel, que teve que fechar as portas para o público. Então, infelizmente, só com delivery não dá para a gente suprir tudo, porque a gente paga um aluguel caro, né? Pela localidade que a gente está. A gente tem muita despesa. Então, nessa loja aqui, são em torno de 60 funcionários e nós estamos trabalhando só com 12. Então, está bem reduzido o quadro. E só com delivery dá para a gente ir levando, né? Para não parar. Mas manter toda a despesa não dá. O presidente da Brasel disse que só na Grande Goiânia existem 12 mil empreendimentos associados, entre restaurantes, cafeterias e sanduicherias. Abrir as portas nesse momento não seria nada seguro. Melhor confiar na medida provisória do governo federal que ampara o setor de alimentação. Com esse novo decreto, os bares ficam fechados por mais 15 dias. Neste momento, estamos amparados por uma convenção trabalhista, onde nos ampara tanto o empresário quanto os nossos colaboradores. E também estamos amparados de MP do governo federal, onde garantem os nossos colaboradores estarem empregados nos próximos 60 dias, recebendo uma ajuda de custo de até dois salários pelo governo federal. Isso tudo, com outras negociações que temos encaminhadas já no setor, favorecem que a gente volte aos poucos, comece a fazer a nossa retomada para o retorno de nossos bares e restaurantes nos próximos dias. Sem contar que a cautela, segundo ele, evita o risco de ocorrer o mesmo registrado em outros estados. Temos experiência, junto à Brasel Nacional, que no Espírito Santo e no Paraná, onde anteciparam a volta dos bares e restaurantes, o movimento nos nossos salões naquela região chegou a cair 90%. Isso acelerou a falência de nossos empresários. Não queremos isso na nossa região. Não queremos que aconteça a mesma coisa por uma precipitação no momento de querer retornar e depois termos que fechar novamente, caso o pico do vírus aumente aqui dentro da cidade de Goiânia. No próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio o doutor Leonardo Prestes, que vai dar dicas de como melhorar a qualidade do sono neste período de pandemia. E ainda nesta edição, nós vamos falar sobre o aumento da movimentação nos terminais de ônibus de Goiânia após o último decreto do governo estadual. Fique ligado agora, meio-dia e 12, eu vou para o intervalo e volto rapidinho.